Fala, fala galerinha. Eu sou Norberto e eu sou mais um elefante literário. Com a tag você não é bom o suficiente. Ficou tão corrido e se atropelado que o povo vai dizer que eu não entendi nada. Mas também ninguém se importa. Essa tag é a original do canal Red Like Wildfire, né, do exterior da gringa. Quem traduziu aqui no Brasil foi o canal Magia Literária. E quem taguiou a gente pra fazer essa tag... Eu sempre fico assim, quem taguiou de fazer essa tag... Mas é assim, né, vida? É assim mesmo. Foi o canal Three Dudes. Então, vamos lá, como é que funciona? A gente vai fazer umas perguntas e a gente vai sortear dois personagens e vai ver, na nossa opinião, quem se encaixa melhor na resposta. É. Pronto, é isso. Preste bem atenção. Só tem uma vaga no seu grupo para um trabalho. Quem você escolheria entre esses personagens? Entre dois, vamos pegar isso aí. Eu sou a pior pessoa pra trabalho, porque eu sou muito controladora. Eu vou pegar esses dois. Joia e passarinho. Eu sou uma gala, joia. O quê? E Hannah Baker. No caso, talvez não dê certo, porque a Hannah Baker tá morta. É. Então, eu acho que eu fico com joia, porque ela parece ser uma pessoa mais... Mais de boas. Mais... Assim, ela gosta de explorar o mundo, sabe? Eu gosto de pessoas que gostam de explorar o mundo, sou curiosa. É, dá uma sequência pro lado da outra parte. Tu acha que é? Tu ia escolher quem? Não, você também vai escolher joia, eu acho. Porque... Ambos os personagens querem matar você. Opa! Quem você mataria primeiro pra ter uma chance melhor de sobrevivência? Alvin, matador! Matar mesmo. O quê? Alaska. Quem é você, Alaska? Alaska é meio chato, né? A mãe. De caixa de pássaros. No caso, eu acho que eu mataria a mãe primeiro, porque a mãe, ela já sobreviveu, né? Há muitas coisas, não é assim? Quem você tem que matar é o mais perigoso. Porque depois eu posso fugir de Alaska, eu acho. É verdade. Eita, foi foda. Eu fujo. Eu sou bom na fuga. Agora vem pra cima. Vai, neguinho. O quê? Você está solteira e está afim desses dois personagens. Com quem você realmente gostaria de ter um relacionamento? Me diga agora. Jace, instrumentos mortais. Rolando clima. Eu nem lembro como é a cara dele, mas enfim. E David, do Sorriso da Hiena. E David, do Sorriso da Hiena, é somente um assassino. Ou seja, né, galera? Claramente, por eliminação, né? Acho que o relacionamento com o Jaycee não é nada mal. E esse é o Mar de Rosas. Ah, só lembrando, isso não é spoiler do Sorriso da Hiena, ok? Ok. Só pra deixar bem claro. Você foi escolhido para os Jogos Horáceis. Certo? Quem teria mais chances de se voluntariar em seu lugar? Vamos ver quem é o mais corajoso aí. Wade, jogador número 1. Acho que está saindo legal, né? Esses nomes? E a morte. A morte da menina que roubava livros. Quem ia se voluntariar no meu lugar? Eu acho que era. A morte certamente não ia se voluntariar, eu acho. Eu acho que era a Wade, não era não? É, não tem como é que ela ia morrer. É, a morte não ia morrer. A morte ia matar o povo. Ela ia ganhar. O quê? Eu acho que é a morte, então. Parece que eu vou mudar, que é a minha escolha. Próxima vai dizer que você está presa numa ilha. E então, qual personagem você sacrificaria para se engajar no canibalismo? É um novo estilo de vida, né? Que você está adotando a partir desse momento. Peraí, eu vou matar a pessoa? Vou comer a pessoa? Isso, porque você vai ser uma canibalista a partir desse momento. Vamos lá. O Lotte, de A Lua de Mel. Que ela já está numa ilha, né? Num negócio, não viado. É, ela foi pra uma ilha, ela já está lá. Já fica lá pra morrer. E a Astrid? Gente, eu amo a Astrid. Então, Lotte vai morrer. Lotte tem que morrer. Aqueles títulos, assim. Você é o próximo herói da Marvel. Com seu próprio programa de TV, claro. Quem seria seu sidekick? Sidekick? Meu sidekick herói seria Luisa Clark. Luisa Clark com suas roupas extravagantes. E seus golpes de obajadas. Ela é bem cristiana. E é de as cinco pessoas que você encontra no seu. Certamente não seria. Porque ele é um velhinho que tem 155 anos. Então, eu vou escolher Luisa Clark com suas roupas cruzadas. Eu acho que ela ia ser ótima. Eu acho também. Ela ia distrair os vilões. E eu ia ganhar, então. Eu acho bom. De repente. Você é gerente de uma admirada empresa. Quem você demitiria por falta de habilidade na comunicação? É, então. É, quem não está se comunicando bem tem que ir pra fora. Não vem quem é que não está. Eleanor, de razão e sensibilidade. Ou Ian, de azeitona. Essa eu já saberia dizer. Não, exatamente. Ele tem uma luz. Eu ia ganhar uma cabeça. Claro, mas é Ian. Porque, tipo, toda a treça do livro foi a falta de comunicação, minha gente. Porque ele é o pior. Ela é bem racional, assim. Bem objetiva. Então, ela seria uma... Inclusive, ela seria uma ótima empregada. Ótima. Ia mesmo. Ia ganhar uma promoção de trilhinha. Exatamente. Minha empresa ia se dar bem com ela. Você acaba de terminar um livro em que o personagem morre. Que personagem, provavelmente, iria confortá-lo? Você está ali na bed. Ia me confortar. É. E você precisa de um conforto ali, porque você está pra morrer. O homem chamado Jack, do livro do cemitério... Ah, mas tudo bom. Eu acho que é uma boa opção. Que, no caso, venha a ser um assassino também. Ou Jack, de quarto. Ah, tá. Olha, primeiro que são dois Jacks. Eita. Hum, o quê? Aqueles arrancam que bom, o quê? Certamente, eu escolheria Jack. Agora, uma pessoa... Um menino que tem cinco anos. Ia realmente me consolar, de fato. Eu acho que sim, porque ele é super esperto. E ele é bem proativo e inteligente. Exatamente. Eu ia me dar mal, mas me dei bem. Vamos lá. Estamos no colegial, agora. Quem, provavelmente, seria parte da panelinha popular? Dumbledore ou Tereza, de Maze Runner. E aí, né? Quem é quem no Jogo do Bicho? Eu acho que Dumbledore. Porque Tereza, ela é muito... Misteriosa. Não, misteriosa. E ela é meio revoltada. Entendeu? É, voltadinha, é. Ela ia ser da galera do Fundão. Alterna. Eu acho que não ia ser... É, exatamente. Essa palavra é o que eu quis lembrar. Então Dumbledore, com certeza. O dia chegou. Você finalmente completou mais um ano. Quem teria coragem de esquecer seu aniversário? Vamos saber agora. A pessoa ter coragem de esquecer seu aniversário. Eu não ia perdoar essas pessoas. O quê? Primeiro seria Pita. Pita, de Jogos Vorazes. Ou quem esqueceria seria... Lázaro, de Interlúdio. Eu acho que Pita ia esquecer. Eu acho que é... Eu tenho cara de... Lázaro acho que é mais assim... Ah, sentimentada ou... Eu acho. Né? O que teria que ser Pita é meio sem vergonha mesmo também. Ele engana o povo às vezes. Mas é uma boa pessoa, mas... Vai embora. Acabou a amizade. Tu não ia perdoá-lo? Eu não ia perdoá-lo. Você acaba de encontrar um famoso booktuber. Acaba de encontrar Norb. O que é aquele... Tá. Quem poderia ser... Norb. O quê? Quem poderia ser o famoso booktuber que você encontra na rua? Helena, de Helena de Parque. Ou Palito, de Minha Metada Silenciosa. É porque os dois estão numa área ali de bullying, né? É um negócio meio... Não, é meio triste, né? Né? Mas eu acho que é Helena. Comunicação. Eu acho que ela... Eu acho que ela é um pouquinho mais que ele. É porque também ele é mais jovem, sabe? E aí... É, vai sair pra final das contas. Noite de Pijama. Infelizmente você só pode contar uma pessoa. Eu não sei que tipo de festa é essa. Eu não queria participar dessa festa. Mas eu não queria. Mas quem seria? Vamos ver. Deus me defende em nome de Jesus. Maraday. Maraday, Deus me livre. Ela ia fazer cair a casa na minha cabeça. Maraday ou Arthur, do Sorriso da Hiena. Agora também não sei. Porque Arthur, se eu não poderia soltar piadinhas, não podia fazer nada. Porque ele ia ficar todo lá sem saber. E agora... Se nunca, hein, Igor? Gente, vamos cancelar a festa. Não vai dar pra ser hoje, infelizmente, na minha casa. Aí eu escolhi Arthur. Arthur do Sorriso da Hiena, eu acho. Eu acho que eu escolhi ele também, porque ela é gente boa. É, muita gente boa. Maraday também é gente boa, mas ela é meio assim, ela... Ninguém nunca sabe, né? É imprevisível. Essa agora é boa. É polêmica. É, então... Você está grávida. Quem é o pai? Hagrid. Aí. Um pouco subocional, no caso. Meu Deus. O M de garota exemplar. Bom, em termos de pai... Não temos muito o que decidir. É, né? Vai ser Hagrid, gente. É o pai dos meus filhos. Amor verdadeiro. Até porque, mesmo que fosse assim, por exemplo... Mas é porque eu estou grávida, né? Não, mesmo que fosse assim, um companheirismo, uma parceria, né? Gente, M é meio pesado o negócio. Ninguém quer nem ter ela por perto, porque ela é muita louca. Você acabou de enviar uma mensagem importante. Quem iria ler e deixar pra responder depois? Não, tu tá gostando desse negócio um pouco mais esquecido, meu. Como é? Eu deixei uma mensagem, mas a pessoa ia esquecer. Ah, ia ler e ia deixar pra responder depois. Tipo aquele negocinho do WhatsApp. Eu faço isso. O quê? A de todo dia. Você não ia ter como também saber. Provavelmente ele poderia ser a responder depois. Ou Hermione. Hermione. Não, não era Hermione. Certamente ele ia responder logo. Hermione não tem como. Era a... Inclusive, a não ia... Às vezes não ter como responder na hora, porque ele, enfim, fica pulando de corpo pra corpo. Então ele ia ter que procurar outra maneira depois, posteriormente. Aquela menina deve ter sofrido, viu? Essa é a última e provavelmente será a mais divertida que isso. Você acaba de acordar e é a hora do café da manhã. Sua mãe teve que ser substituída por quem? Baleia, né? De vida e cega, às vezes uma cachorra. Ou... Mãe. Quem é? Ou raçã. Quem é raçã? Raçã é o boizinho. Raçã do... Caçador de pipas. Ou é o raçã, o garoto. Ou é baleia, a cachorra. O quê? Coitada da minha mãe, pelo amor de Deus. Deus sinto quem vai ser tua nova família. Mas raçã, né? Porque... Não, o perigo ainda tá em dúvida. Ou porque baleia é fofo. Ei, baleia é bem humano. É a melhor pessoa. É. Eu raçã. O quê? É, raçã só porque é uma pessoa, mas baleia é bem humana, assim. E você... É porque mãe é um negócio muito forte, né? Poderia ser uma pessoa ali pra ter amigo e tal. Mas enfim, acho que vai ser raçã, né? Então é isso aí. Se você assistiu esse vídeo até este momento, não esquece de deixar o seu like. Deixe aqui nos comentários um personagem que você acha que seria uma boa substituição, né? Pra a sua mãe. Aqueles no momento do café da manhã. E você se encontrar com essa surpresa. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra todos os seus amigos. A gente tá em maratona literária de inverno. Então, vamos interagir com a gente nas redes sociais, que a gente tá lendo várias coisas. E chama seus amigos pra participarem também. E fica ligado em todas as nossas redes sociais, em tudo que tá rolando, por aqui. Valeu. Valeu. É, ai, ninguém viu Norma. Gente, olha. Norma, saudades. Saudades, Norma. Foi no dia que eu pedi um Starbucks pra Norma, só que eu falei Norma, e o cara entendeu Norma. Aí ele gritou Norma. E tá aguardado até aqui com carinho. Não me distante.